O BMW Charity Pro An do Corn Fairy Tour, torneio de estreia do brasileiro Fred Biondi na carreira profissional, começou com um show do americano Michael Fiegel, de 25 anos, que jogava seu segundo ano no circuito de acesso ao PJ Tour. Fiegel jogou 59 tacadas, 12 abaixo do par, numa volta sem bug, para abrir duas tacadas de vantagem na liderança. 59 é considerado o número mágico do golfe, porque conta-se nos dedos dos profissionais que já conseguiram jogar abaixo de 60. O 59 de Fiegel foi o nono conseguido num torneio do Corn Fairy Tour, desde que o circuito começou em 1990. No PJ Tour também é muito raro jogar abaixo de 60, feito conseguido por uma dúzia de jogadores. E como também é muito comum entre os que jogam 59 em algum dia, Fiegel não venceu o torneio, longe disso, terminou em 15º lugar. O título ficou para o belga Adrian Dumont, que assim como Fred Biondi, estreava no Corn Fairy Tour, vindo da universidade. Ele jogou 264 tacadas para empatar em primeiro com o americano Josh Tieter. Ele duelou com o Tieter por quatro buracos de playoff, até o adversário errar o pote que prorrogaria o jogo, e dar início à comemoração do belga. Fred Biondi terminou em 31º lugar, mas jogou três lindas voltas de golfe, a começar pelo 64 da estreia, que o deixou em sétimo lugar, seguido por um 68, para ainda ficar entre os top 15 e passar o corte em seu primeiro torneio profissional. Fred só teve um momento ruim na semana, no terceiro dia, quando devolveu cinco tacadas 26 buracos, tropeço que o tirou dos top 10.